Vamos fazer aqui mais um sucesso do Alan Júnior Que é uma canção, uma letra maravilhosa do meu amigo Diego Rafael do Forró Limão Gumel Obrigado pelo caso, Diego Bora Vamos fazer aqui mais um sucesso do Alan Júnior Que deu você de presente e depois te tomou de mim Oh Nara, 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 Nara Se o seu luta solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração, não Oh Nara, vem cicatrizar essa ferida E dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh Nara Vou com tanta saudade, acho que é crueldade Eu acabara assim Que destino covarde, deu você de presente e depois te tomou de mim Oh Nara, 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 Nara Se o seu luta solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh Nara, vem cicatrizar essa ferida E dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não redo o pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um labrador Sou amigo das estrelas, falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Eu vou criar meus filhos Me aceito e como eu sou Olá pessoal do Devote Brasil Aqui quem está falando é Alan Júnior Sou da Bahia, direcei na Bahia Estou aqui para falar um pouco da minha história Comecei a cantar com 13 anos de idade Hoje eu tenho 30 anos de idade São 17 anos na estrada, na batalha Já passei por várias bandas Banda de forró, banda de axé Banda baile, cantando de tudo um pouco E hoje estou cantando música sertaneja Que é o que realmente me toca Desde pequeno vi meu pai e meu tio Cantando e tocando violão Cantando moda sertaneja E desde então me identifiquei muito Com esse gênero musical E espero ter a oportunidade De mostrar o meu talento No Devote Brasil E aí